Eu gosto, eu por exemplo, gosto de dar o pós em algum preenchimento, por mais que às vezes dá uma desinchada até demais, mas pra não ter problema, porque, vou até te falar a verdade, é muito mais perigoso um preenchimento do que uma cirurgia dessa. Aí você vai falar, mentira, é verdade. Se você não souber fazer um preenchimento, dependendo, você necrosa o nariz, necrosa uma boca. É isso mesmo? É, é bem perigoso. Porque alguns procedimentos são aparentemente muito simples, né? Aparentemente. Ainda mais que profissional. Você tem um anestesista ou você mesmo que faz anestesia? Não, a gente faz. Nas cirurgias da face, como são cirurgias mais átricas, são anestésicos locais totais da região. Não é igual anestesia de cariar, de uma restauração? São diferentes, são anestesias diferentes. A gente anestesia bem a região. Por exemplo, pra lipo, a gente pega o anestésico que usa nos procedimentos dentários e vai diluir em soro fisiológico e vai inserir na região do pescoço. Ah, ele fica mais fraco. Ele fica mais forte, porque você coloca mais quantidade e mais diluído em soro. Ah, tá. Quanto mais soro, mais forte. Isso. Aí aquele cortezinho que você falou...